Olá pessoal, olá pessoal, seja todos bem-vindos ao meu canal, me chamo Débora, eu trabalho com Home Office e trago sempre para vocês aqui uma novidade de aplicativo, de site que estejam pagando, tá? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Hoje eu vou estar falando para vocês de dois sites, tá? E cada um está pagando R$10,00 apenas para você fazer o cadastro desse site, tá? Então já é R$20,00 garantido aí para vocês, tá bom? E se vocês, né, ficar até o final, eu vou estar passando uma dica para vocês como que vocês vão fazer para ganhar mais, não só os R$20,00, ganhar mais com esses dois sites que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro é o Banco BMG. Se você criar sua carteira virtual no Banco BMG, você ganha R$10,00 de indicação, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Indique e ganhe. Indique nossa conta e ganhe R$10,00. Divulgue o seu código e você ganha R$10,00. Aqui embaixo, na descrição, vai estar o link para você baixar o aplicativo BMG e quando a assistente virtual, o Duda, perguntar quem te indicou, você digita esse código, que aí você já vai ganhar R$10,00 de indicação, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês quanto que eu já ganhei nesse aplicativo, tá? Conta positiva. Olá, Débora, sua conta positiva já acumulou R$240,00. Eu já ganhei nesse aplicativo aqui R$240,00. Pessoal, sem eu pagar nada, sem eu investir nada, eu ganhei R$240,00, tá bom? Vamos ver aqui quanto que eu tenho. Eu já tenho mais R$20,00 aqui para eu poder sacar, tá? Eu já ganhei R$240,00 e tem mais R$20,00 aqui para eu poder sacar. Eu posso transferir para a minha conta bancária a hora que eu quiser. Venho aqui pelo Pix e transfiro lá para a minha conta bancária, tá? Para fazer o cadastro é bem simples. É só você colocar os seus dados pessoais, nome, CPF, endereço. Depois que você preencher todos os seus dados pessoais, enviar a sua documentação, lá no final, a Duda vai te perguntar quem indicou, você coloca o código e você vai ganhar os R$10,00. Como que funcionam esses R$10,00? Depois de três dias que você adicionar o código e falar que a sua conta foi aprovada, os R$10,00 vai cair na sua conta do Banco BMG, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o aplicativo para você ganhar R$10,00. Vou falar agora do outro aplicativo e no final eu vou explicar como que você vai estar ganhando mais com esses dois aplicativos. Vamos lá, pessoal. Então, o outro aplicativo que está dando R$10,00 pela indicação é o FelizGo, tá? Como que funciona esse site? Você vai se cadastrar nele, você vai receber 10 encomendas e você tem que enviar essas 10 encomendas. É só você ficar clicando na tela do seu celular as 10 vezes que aparecer as encomendas. E depois que você enviar as 10, você vai ganhar um bônus de R$10,00. E esses R$10,00 você pode transferir para a sua conta bancária, tá bom? Vou mostrar aqui como que faz para fazer o cadastro, tá? Criar uma conta. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar para vocês. No de vocês vai aparecer um código aqui, tá? M, alguma coisa assim. Aqui vocês vão colocar, tipo, Maria 197. Tem que ter número e letra e não pode passar de 12, tá bom? Então, Maria 197. Aqui você coloca uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui você vai colocar o número do seu telefone. Vai clicar em enviar. Vai chegar uma mensagem no seu celular. Esse número que chegar, você vai colocar aqui. E vai colocar em registrar. Ok? Depois do cadastro pronto, pessoal, você vai vir aqui em cima, nessas três tracinhos aqui em cima. Tá vendo? Lá em cima, esses três tracinhos. Você vai vir aqui, ó, em informações pessoais. Tá vendo? Informações pessoais. Vai preencher o seu nome, o seu RG, o telefone, CPF e endereço. Depois que você preencher as suas informações pessoais, não se esqueçam, tá? Tem que vir aqui e preencher as informações pessoais. Depois que você preencher as informações pessoais, você vai vir aqui, ó, ganhar dinheiro, agora. Aqui vai ter dez tarefas pra você fazer um real cada uma. Você vai clicar em pagar comissão. Vai acontecer isso. Você vai clicar em submeter agora. Aí você vai clicar dez vezes. E o saldo vai subindo pra você. Submeter agora. Você vai fazer isso dez vezes. Depois que você fizer isso dez vezes... Deixa cair assim agora. Depois que você fizer isso dez vezes, vai entrar um saldo aqui de dez reais pra você. Tá bom? O que que você vai fazer com esses dez reais? Você vai transferir pra sua conta bancária. Aqui embaixo, eu vou deixar pra vocês um link também pra vocês criarem uma carteira pra vocês estarem sacando esse dinheiro. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aí como que vocês vão fazer pra sacar? Você vai clicar aqui, tá? Solicitar saque. Vai colocar aqui o valor, tá? Vai clicar em enviar. Vai chegar um código no seu telefone. Aí você vai clicar solicitar saque. Tá bom? Depois que você solicitar saque, você aguarda que lá na sua carteira que você vai criar aqui embaixo, vai aparecer esse valor. Tá bom? Você vai entrar aqui, ó. Depois que você solicitar o saque, você vai entrar aqui, histórico de saque. Aí aqui na frente, tá vendo aqui, ó, pagamento bem sucedido? Aqui na frente, vai tá confirmar o saque. Você vai clicar nele, confirmar o saque, e o dinheiro vai cair lá na sua carteira. Tá bom, pessoal? Depois que cair na sua carteira, você transfere pra sua conta da PicPay ou do Mercado Pago. Perdão, perdão. Depois que você transferir o dinheiro pra sua carteira, você pode transferir pro PicPay ou pra sua conta bancária, tá? Eu indico transferir pro PicPay que você paga só 10 centavos, tá bom? Mas fica a seu critério pra qual conta você vai transferir, tá? Num próximo vídeo mais detalhado, eu venho falando um pouco mais sobre esse aplicativo, tá? Hoje eu tô ensinando vocês apenas fazer o cadastro no Banco BMG pra vocês estarem ganhando os 10 reais da indicação, e o cadastro no site FelizGo, pra vocês estarem ganhando também os 10 reais com a indicação, tá? Num próximo vídeo eu venho explicando melhor sobre essa empresa, sobre a FelizGo, tá? E como eu falei com vocês que no final eu ia dar uma dica pra vocês estarem ganhando mais, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão estar divulgando esse código de vocês no Facebook, tá? No Instagram, vocês divulgam lá, no Facebook vocês divulgam em grupo de renda extra, tá? Vocês podem pegar essas pessoas que estão interessadas nesses aplicativos, levar pro WhatsApp e explicar como funciona, ensinar elas a fazer o cadastro, tá? E depois se você quiser, depois que você ensinar ela a fazer o cadastro, ela fez o cadastro, depois se você quiser mandar esse vídeo aqui pra ela, pra ela ver como que faz o saque, como é o processo, você pode mandar esse vídeo, mas primeiro pede ela pra fazer o cadastro. Fez o cadastro, a indicação caiu pra você, depois você manda esse vídeo pra ela, tá bom, pessoal? Quanto mais você indicar, mais você ganha, é ilimitado, tanto no BMG quanto aqui no FelizGo, tá? Então, quanto mais você indicar, mais você vai ganhar. Você pode estar tirando aí um dinheiro bem legal só com a indicação desses dois sites, tá, pessoal? Então, hoje é só isso. No próximo vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como funciona melhor a FelizGo, tá? Um abraço a todos. Mais uma vez, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like aqui, ativa o sininho pra estar sempre recebendo as notificações. Abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.